Como é que é? Tá gravando, vai, tá gravando Tá gravando, vai, faz o mesmo Magaducha Oi Magaducha Tem que falar alguma coisa pra ela falar Volta logo Fala assim Ah, eu não sei o que falo pra essas coisas, tipo Fala assim, fala Oi, tudo bem, como vai você? Estamos com saudade de você E a gente espera que Não chega tão perto disso não A gente espera que Que você volte logo Que você traga neve pro Brasil A gente vai morar aí na sua casa Você me deve uma lista Então eu vou cobrar depois pela internet a lista Agora fala de cabeça pra baixo Briana, Briana, fala alguma coisa pra Magaducha aqui De cabeça pra baixo Fala uma homenagem pra ela Magaducha Magaducha, você que saudade Ela tá com vergonha Pera aí Já estamos com saudade Volte logo Dozobacenha E tsauski, tsauski, tsauski Saúde 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 Nas drogas Nas drogas Ela tá com vergonha É caminho É? Existe? Tchau